Já imaginou um lugar que reúna várias atividades físicas? Um espaço para você e para toda a sua família praticar exercícios e aproveitar toda a estrutura que só um clube tem, com piscina, com o sol, por exemplo. Eu vou te levar agora para conhecer melhor a ABB de Cascavel. Garanto que você vai se surpreender. Veja só! Estamos na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, um dos clubes mais tradicionais de Cascavel. Aqui, crianças e adultos passam horas do dia se exercitando e se divertindo. Ajeita a postura, alonga, mexe os pezinhos. Elas ainda são tão pequenas, mas já se dedicam ao balé como gente grande. A aula de hoje é um ensaio para uma grande apresentação que essa turma fará em breve. A gente está ensaiando o ensaio da Emília, que a gente vai apresentar lá no teatro. Com essas fofuras, as mamães são só orgulho. Pelo esporte, né? Para fazer uma atividade física e também pelo carinho que eles tratam. É uma atividade bem lúdica. As crianças amam. Então, ficam todas apaixonadas. Na sala ao lado, as crianças aprendem outro esporte, o Muay Thai. Tanto nessa questão da filosofia do esporte, quanto na questão da movimentação, da lateralidade, na questão da coordenação motora. O esporte em si, ele envolve tudo isso. Essa turminha aí está aprendendo a dançar hip hop. A gente é associado há pouco tempo, mas assim, ele adora dança. Então, assim, a gente pode aproveitar a piscina. Ao todo, são mais de 30 atividades oferecidas para os associados. A Carla se matriculou na aula de pilates. Procurei o pilates porque eu tenho problema na coluna. E há bastante tempo já, precisei fazer uma cirurgia. E o pilates tem me ajudado muito. A professora é ótima, o espaço é maravilhoso. Os equipamentos também. Um dos espaços mais procurados, a Academia Novinha, é o ponto de encontro de várias gerações. E esse foi um dos motivos que fez a Grace se associar à ABB. Eu saí de outro clube para vir para cá. E a questão da estrutura, os personagens também são... Eles acabam acompanhando um pouco mais a gente do que em clubes maiores. Eu vim pela Academia, mas principalmente pela parte de criança, né? Minha filha tem 7 anos, então ela aproveita bastante a parte de hip-hop, balé, tem moitai, a parte do parquinho. Os campos também, eles acabam brincando bastante e aproveitando. Para quem prefere uma atividade ainda mais intensa, o treino de funcional é um sucesso. Fizemos exercício, brincamos, rimos, aproveitamos. É divertido, né? Divertidíssimo. E além disso, faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde, com certeza. O jogo de vôlei também reúne sempre muita gente. No lado de fora, não faltam opções. O beat tênis, por exemplo, está fazendo o maior sucesso. A ideia não é formar grandes atletas, mas é se divertir com o esporte. Já a turma do futebol, se diverte dentro e também fora de quadra. Toda segunda-feira, terça, quarta, quinta, o dia que a gente quer jogar uma bolinha, soltar um pouco a musculatura, a gente vem parar aí para dar uma descontraída também, né? E é aquilo, acabou o jogo, aquela gelada. O restaurante é o ponto de encontro para repor as energias e conversar com os amigos. Ali pertinho, na quadra coberta, o pessoal do tênis mostra que o esporte não tem idade. Falando nisso, dá uma olhada no pique dessa rapaziada. São os atletas do futebol master, jogadores acima de 55 anos de idade, que mostram que ainda tem talento de sobra para bater uma bolinha. Há muitos anos, aliás, o torneio de futebol da BB é um dos principais da região, reunindo centenas de associados em várias categorias. É uma grande integração que a gente tem aqui, sabe? Igual você falou, em várias categorias, né? Então você pega livre, você pega quarentinha, você pega cinquentinha e pega 55, né? E depois vai para a resenha, aí vai para a cerveja, né? Isso é bem legal. Então a BB realmente está de parabéns por esse grande campeonato que ela faz aqui, sabe? Além de toda essa variedade de atividades, a BB é conhecida por ser um clube onde rola muita interação social. Então, além de se exercitar, de se divertir, o que o pessoal gosta mesmo de fazer por aqui é interagir, conversar e, claro, fazer novas amizades. Hoje mesmo nós não estamos jogando, né? Hoje nós vemos aqui só para coniciar, né? Nosso time está de folga hoje, né? Aí é o time nosso, tudo aqui, só olhando, coniciando, marcando. Foi legal, viu? Espaço de lazer, confraternização de atividades e esporte, a BB é um clube completo. E ao contrário do que muita gente ainda pensa, para se associar não é preciso ser funcionário ou ter qualquer vínculo com o Banco do Brasil. O clube é um espaço familiar para quem busca segurança, conforto e muitas opções de modalidades para você praticar. Quando a gente veio para o clube, as crianças se sentem mais livres, a gente também sabe que eles estão seguros. A gente consegue fazer as nossas atividades aqui, né? O meu marido também joga, tem restaurante, bar, enfim, é uma delícia. Então, para nós, enquanto família, hoje é muito bom. Eu vim por causa da família, né? As minhas irmãs já eram associadas, me trouxeram para cá e a gente está trazendo os amigos também. Aqui é a nossa segunda casa. Nós viemos aqui quase todos os dias. Para saber como se associar, entre agora em contato com o pessoal da BB de Cascavel.